A presença feminina cresceu na Petrobras, mas representa apenas 17% do total de trabalhadores. Em todas as funções da empresa, as mulheres recebem menos do que os homens, exercendo a mesma atividade. A gente vai falar agora sobre esse assunto com a Sibeli Vieira, ela que é diretora da Federação Única dos Petroleiros e do Sindicato dos Petroleiros aqui de São Paulo. Bom dia, Sibeli. É um prazer recebê-la. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Marilu. Muito bom estar aqui também. É importantíssimo a gente sempre tratar desses temas também. Sem dúvida. Sibeli, como é que tem sido a luta contra a discriminação de gênero no ambiente de trabalho, no setor petroleiro, local considerado exclusivo de homem até recentemente? É uma questão muito difícil, porque realmente havíamos muito pouca de nós. A gente, salvo engano, quando entrei em 2002, na Petrobras, entrei no fim de 2002, éramos menos de 10%. E agora já cresceu para 17%. Só que parou de avançar, até porque parou de ter concursos públicos. Mas isso torna muito difícil até se pensar no combate a questões de discriminação, assédio, enfim. Só que a gente tem avançado, sim. A gente, em 2012, a gente fundou o Coletivo de Mulheres da FU, que a gente, na época, tinha a graça como presidenta da Petrobras e a Dilma como presidente do Brasil. E a gente conseguiu avançar em uma série de pautas que parecem básicas. Por exemplo, a questão do uniforme. A gente ter um uniforme adequado ao corpo feminino, principalmente a questão da calça, é muito necessário para quem trabalha na área. Enfim, até gestantes também têm uma adaptação do uniforme. Infelizmente, retrocederam. Muita coisa de 16 para cá piorou. A gente parou de conseguir usar, até essa questão do uniforme que eu estou dando como exemplo, a gente parou de conseguir pedir o uniforme feminino na prática. E agora a gente já percebe uma retomada. A Petrobras e o sistema Petrobras subjados também, elas têm uma série de selos, alguma certificadora, selos de qualidade de gênero. Então, eles têm um comitê de subdiversidade na companhia. E antes a gente tinha uma cadeira, o sindicato participava desse subcomitê. Na prática, de 2016 para cá, estava tudo meio morto. Aí começou a se retomar também esses subcomitês e nós estamos negociando, estamos pleiteando para conseguir voltar a ter uma cadeira do movimento sindical mesmo. Exato. Você estava falando em relação ao uniforme, no caso da calça. A gente sabe, por exemplo, quem fez corte e costura, eu já fiz, tem a questão do cavalo, exatamente, onde, enfim, fica mais largo no homem e mais justo justamente na mulher. E é um incômodo para as mulheres isso. Pode parecer, pessoal, poxa, o que tem o uniforme? Pode parecer simples, mas não é. É uma questão também de respeito às mulheres. Sim, a gente tem muita dificuldade em questão de vestiário, em questão de banheiro. Principalmente, é isso, porque ainda são 17%, ele está mais concentrado no administrativo. Quando você vai para a parte mais operacional da empresa, vamos lembrar que a gente está falando de uma empresa de petróleo, então, somos poucas ainda. Então, na operação, na refinaria, na plataforma, são poucas. E aí você tem essa questão, um exemplo do uniforme, mas você tem a questão de vestiários. Aí, às vezes, tem um vestiário só, um banheiro só, você tem que caminhar um montão, porque uma refinaria é uma coisa bem grande. Você ir de um lado para o outro demora, não dá para ter um só também. Então, você tem uma... E até o acesso. Daí, no caso, nós, petroleiros, crachá verde, do jeito que a gente fala, próprio, a gente entra no concurso público. Aí, a diferença salarial é na progressão da carreira, que a gente vai tendo aqueles avanços. Falam que é por mérito, mas não é só o mérito, os fatores que contam. Então, é aí que começa a desigualdade entre homens e mulheres, no nosso caso. Só que tem vários petroleiros e petroleiras que são facilizados. E aí, às vezes, eu já teve situação na Replan, por exemplo, vou citar especificamente, que, uns anos atrás, eles estavam contratando soldadores. E aí, tinha tido uma parada de manutenção, que é uma época que foi um monte de gente temporária atrapalhar, naquele momento específico. E tinha mulheres que estavam trabalhando a parada. Abriu vaga para seis soldadores, as mulheres se inscreveram, e foi falado para elas que o engenheiro da área não queria mulher. E, se elas quisessem, elas poderiam aplicar para a vaga que estava tendo na limpeza. seja médica ou atividade de limpeza. Só que elas tinham uma responsabilidade. E que é, inclusive, uma remuneração maior. Então, daí, quando você pega... E aí, a gente atuou, né? A gente foi conversar e falou, não, é porque a mulher distrai o homem na área. Então, assim, porque os homens ficam olhando para as nossas bundas, vou colocar bem claro a situação. Aí, não contrata a mulher, né? Em vez de lidar com os homens, você tem que concentrar no trabalho deles. Tem coisa mais importante para ser feita ali durante o horário de serviço do que isso. Então, assim, e isso faz pouco tempo. A gente está falando da Pucapraz, imagina nas outras. Agora, assim, tem tido algumas coisas de preparação de mulheres, também LGBTQ, questão também de negros e negras, para preparar para poderem assumir cargos de gênero. Isso foi um movimento que começou a acontecer. A gente está vendo também, na empresa, começou a ter uma campanha contra assédio, tanto moral como sexual, de denúncia, voltada para a gênera. Só que a gente tem muitas limitações práticas. Por exemplo, durante esta campanha de combate ao assédio, incentivando as pessoas a denunciarem, chegou um caso no sindicato de um assédio sexual que estava ocorrendo e que tinham duas vítimas. E aí teve todo o processo de investigação pelo Nils e a conclusão que eles chegaram é que não era assédio, era comportamento. E que eles iam tirar a pessoa de supervisão, mas que estava bom. E aí pedindo para que fosse transferido a pessoa, o agressor, porque as vítimas não estavam à vontade de trabalhar no mesmo ambiente do agressor delas. E era o caso de que o agressor era um petroleiro próprio e as duas mulheres eram terceirizadas. E aí se passou o pano, num primeiro momento. Ah, não, porque não foi tudo isso para precisar transferir a pessoa, vai afetar a vida, a família vai acabar sabendo que ele é casado. Daí ele falou, o cara, ele tinha que ter pensado nisso antes, agora não, porque elas estão se sentindo inseguras. Aí a própria ouvidoria da empresa participou de um processo, o gerente falou para ela, foi reforçado com a ouvidoria junto, com mais gente junto, que tudo bem trabalhar com o agressor, que no começo é ruim, mas depois passa, depois melhora. Nossa. Aí o sindicato teve que atuar e a gente conseguiu transferir o agressor para uma outra unidade para não ter acesso, não ter um convívio direto ali. Enfim, está todo um tratamento. Mas mesmo com toda a campanha que está sendo feita para a denúncia, chegaram a falar isso para as vítimas. Olha, um despreparo completo. Então, até por isso que a gente está pedindo para voltar a ter uma cadeira no comitê de diversidade, para a gente conseguir acompanhar com a comunidade para a gente conseguir para a gente conseguir para a gente conseguir Quer dizer, é o reflexo do machismo estrutural da sociedade, não é isso? Quer dizer, isso tem em todos os ambientes de trabalho. Nós que somos mulheres, nós sabemos, não é, Sibeli? Isso aí é incrível. E eu quero também perguntar para você em relação ao próprio sindicalismo, em qual você faz parte, que também é um ambiente machista, então vamos combinar, não é isso? Está tendo avanços, a gente já percebe, alguns sindicatos com o presidente das mulheres, enfim, mas também não basta só colocar a mulher no cargo de direitos, ali perto, num cargo também significativo, mas é preciso dar voz às mulheres, e às vezes a gente não tem voz não, não é? Pois é, é um processo que a gente tem que ter uma compreensão de que, quando a gente fala que o machismo é estrutural, é porque ele realmente é, tanto homens como mulheres, nós somos criados num ambiente que nos ensina que mulher tem um determinado papel e homens tem um determinado papel, que homens tem que ter um determinado comportamento e mulheres tem que ter um determinado comportamento, então é um processo de desconstrução para todos nós. É óbvio que nos homens o machismo ele pesa nos ombros no sentido de cobrar que ele seja um provedor, inclusive que ele controle a família dele, e que isso acaba gerando os comportamentos agressivos que a gente às vezes vê, aquela questão de ter que ser um macho, ter que se impor com aquela postura, aquele jeito, enfim, e isso é um processo de desconstrução, o machismo ele pesa nos homens em alguns sentidos, só que nós mulheres ele além de pesar ele mata, então assim, nós somos as oprimidas dentro da sociedade patriarcal machista, e isso a gente vem tentando tratar na PUP, porque essa desconstrução é um processo contínuo, a gente tem conseguido, toda a plenária nacional dos petroleiros e petroleiras da PUP, a gente tem tido uma mesa voltada para esses temas, e uma delas foi, a gente já tratou o papel social de gênero, a gente já tratou a masculinidade tóxica que tem a ver com isso que eu estou falando, até porque a maioria e a gente precisa dos homens nesta luta, não é apoiando essa luta, porque no primeiro momento, mesmo aqueles que querem participar do processo de desconstrução, eles acham que eles apoiam, não, eles não apoiam, eles fazem parte, enfim, só não vai querer também ser o protagonista do Estado, tem homens, mas assim, tem toda uma questão de visibilidade feminina, enfim, agora sim, precisa estar junto, e a gente tem mudado bastante, eu acho que tem uma coisa geracional na sociedade como um todo, que a gente percebe que essas gerações mais novas, digamos assim, tudo bem que no sindicalismo mais novo, eu estou falando da faixa de 40 e pouco, mas já temos uma visão bastante diferente de várias coisas, da paternidade, fora ainda desejo muito, tem muita desejada, agora tem avançado, e aí a gente tem conseguido, a gente conseguiu as cotas na PUC, e isso foi muito importante, a gente saiu de zero para oito no primeiro momento, agora sete, até porque é proporcional ao tamanho da categoria, e na PUP, apesar de ser, isso quer dizer que de 15 titulares, nós temos duas mulheres, na suplência também, no conselho fiscal também, então, a gente, somos poucas ainda, só que, eu por exemplo, estou aqui participando, estou na Secretaria de Administração e Finanças, então assim, nós ocupamos na PUP, espaços de influência, nós poucas que temos, nós temos sim um espaço considerado, nos sindicatos, também tem conseguido ampliar, antes de vir para a PUP, eu fui coordenadora do nosso sindicato, eu fui a segunda coordenadora mulher de algum sindicato petroleiro na nossa história, a primeira foi Estela e Espírito Santo, eu fui segunda, agora estamos com o Miriam, a terceira no Rio Grande do Sul, então, a gente vê, e tem outros sindicatos, pelo menos uns dois, que a gente enxerga uma possibilidade de, na próxima gestão, ter mulheres na coordenação, isso é bem significativo, e a gente sempre ter uma preocupação, embora, como nós somos poucas, é uma carga bem grande, e às vezes também, por mais que é uma preocupação que a gente vem colocando, em algum momento, acaba passando, digamos assim, mas de reuniões, de espaços importantes, a gente sempre tentar ter pelo menos uma mulher, porque essa questão da representatividade, a questão, isso até ajuda a gente a incentivar mais mulheres de micro-movimento sindical, questão de se enxergar naquele espaço, então, a gente, como eu estou, tem tido esse olhar, e temos conseguido avançar nesse sentido. Isso não quer dizer que não continue a ter os problemas internos, e que seja tudo mais de rosas, mas, temos conseguido melhorar. Tá certo, agora, falando também de uma pesquisa aqui do Diese FUP, que é impressionante, que em todas as funções exercidas na Petrobras, as mulheres recebem menos do que os homens, a gente tem aqui um dado que nos cargos de nível médio, elas ganham, em média, 77% de uma remuneração do que os homens ganham, exercendo a mesma atividade, e quando se trata de nível superior, essa relação é melhor, chegando a 92% da remuneração dos homens. Temos esse dado, e um outro dado que eu gostaria que você comentasse é em relação às trabalhadoras pretas, no perfil étnico racial das mulheres na Petrobras, mostra que elas representam 0,04% do total de gerentes da empresa e 0,04% em funções gratificadas. Vamos falar aí sobre o dinheiro, essa questão também que atinge as mulheres negras. É, porque é aquela questão, né, Madrila, a gente entra até que com um salário igual, no caso da Petrobras, porque é o concurso público, só que todo ano tem o que chama internamento do avanjo de nível promoção, e aquilo você vai aumentando, né, a sua faixa salarial aos pouquinhos, vai calvando na carreira. E é aí que a gente consegue, é aí que vai se dando essas diferenças, né, porque aí na hora da promoção vem na questão do machismo sexual, né, às vezes pode ser até de uma forma declarada ou pelo menos bem perceptiva e às vezes pode até não ser, porque a gente tem uma questão de que é o que a gente está colocando, nós somos criados assim, então é comum às vezes quando vai ter uma distribuição de tarefa, passar as tarefas de mais visibilidade para homens em vez de para mulheres. Na área técnica, às vezes, mesmo sendo que a mulher passou no mesmo concurso que os homens, achar que ela não vai conseguir desenvolver aquilo. Ah, se tiver que fazer alguma coisa que tem uma apresentação, a mulher não fala tão bem em público. Então, assim, e daí quando vai falar nas reuniões é interrompida, né, muito mais do que os homens. Então, são coisas que vão acontecendo que às vezes a gente nem se dá conta que isso é machismo. A gente acha que, enfim, é com o olhar treinado que você vai se dando conta do quanto que isso prejudica as mulheres no dia a dia. Eu mesma, logo que eu entrei na Petrobras e não percebi essas coisas. Aí, quando o movimento sindical foi apontando, a gente foi participando de fóruns feministas e aí você percebe o quanto crítico a gente é. Depois que você tem contato a isso, a crítica que se tem sobre machismo estrutural, você vai olhando para o seu dia a dia você percebe, olha, nossa, como que eu não vi essas coisas antes? E na questão das mulheres negras, há uma dupla opressão, porque você tem a questão de ser mulher e negra, mesmo, às vezes, para algumas mulheres, a mulher negra para ser subordinada à mulher branca. negra, né? Então, assim, é uma... é muito, muito mais difícil ainda para as mulheres negras do que para nós, porque a gente tem uma posição de fala de espaço social, mas tem a questão do machismo, mas na questão racial, e no Brasil não dá para ignorar isso, é muito forte. Agora, Marilão, eu queria colocar um dado, para a gente não deixar de passar batido isso também, porque acabou, já foram indicados sete novos diretores para a Petrobras, né? Agora, no nosso governo, já foram indicados sete diretores, apenas uma mulher. Então, assim, a gente está para sair as indicações dos gerentes executivos e dos gerentes gerais da nova gestão. A PUC até soltou uma nota colocando isso, né? Que a gente era zero mulheres na diretoria, então, um avanço, mas continua uma subrepresentação na alta gestão da empresa. E a gente espera que isso seja operado. A gente espera que, mesmo que não seja às vezes imediato, através desse tipo de informação, e também existem outras mulheres, sim, que seriam capazes de assumir, a gente consiga ir melhorando essa relação. E que, nas gerências executivas e gerências gerais, isso não se repita, que tenha uma representação maior, até porque foi um assunto muito debatido durante as eleições. Foi colocado muito forte essa questão da representatividade capitina, então, a gente espera que a gente veja isso na prática, não só nas ações que são importantíssimas, de combate a sério, do dia a dia, que é fundamental, mas também na hora de nomear para os cargos mais altos da empresa. Perfeito, estamos de olho aqui. Vamos lá, as petroleiras também, muito atentas aí. Sibeli, muito prazer de te conhecer aqui pessoalmente, mesmo virtualmente, foi um prazer te receber e até a próxima, um beijo para você e todos os petroleiros. Obrigada. Tchau, tchau. Falamos aqui com a Sibeli Vieira, diretora da Federação Única dos Petroleiros e do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.